Nativo 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 Joalheria 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 Grau 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 Pista 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 Redação 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 Nação 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 Editar 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 Pista Pista Lista 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 Momento 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 Previsão 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 Nativo Nativo Joalheria Grau Grau Pista Pista Redação Redação Nação Nação Editar Editar Vista Vista Momento Momento Previsão Previsão Acima 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 Paciente 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 Especial 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 Lista 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 Imenso 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 Através 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 Colina 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 Arma Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Justa 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 Recioso 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 Acima Acima Paciente 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 Especial 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 Lista Lista Corta Imenso Ineno Ineno Crash Bibliote Américo Avérico Ineno Através Através Comera Acima Arma de Fogo Arma de Fogo Justa Justa Recioso Recioso Consultório 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 Dentro 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 Desaparecer 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 Trovão 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 Tratar 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 Comum 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 Lavanderia 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 Envergonhado 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 Obedecer 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 Consultório. Dentro. Dentro. Desaparecer. Desaparecer. Trovão. Trovão. Tratar. Tratar. Comum. Comum. Lavandoria. Lavandoria. Envergonhado. Envergonhado. Obedecer. Obedecer. Menção. Menção. Viver. 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 Andorinha. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Pálido. 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 Pálido Roubar 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 Ceremonia 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 Natureza 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 Inundar 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 Ampla 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 Viver Viver Andorinha Andorinha Desenho animado Desenho animado Chorar 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 Pálido Pálido Roubar Roubar Ceremonia 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 Natureza 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 Inundar 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 Ampla 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 Padronizar 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 Vários 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 Dobra 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 Travesseiro 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 Amplo 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 Faculdade 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 Seu 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 Antigo 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 Exportar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Padronizar Padronizar Vários Vários Dobra Dobra Travesseiro Travesseiro Amplo 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 Faculdade 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 Seu Seu Antigo Antigo, antigo, exportar, exportar, a não ser que é, a não ser que é, acertar, acertar. Acertar, acertar, coisa, 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 grande. Grande, orgulhoso. 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 Renda. 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 Resultado. 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 Capítulo. 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 Menor Menor Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Altura 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 Acertar Acertar Coisa Coisa Grande 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 Orgulhoso Orgulhoso Renda Renda Resultado 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 Capítulo Capítulo Menor 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Altura 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 Célula 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 Massivo 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 Dividir 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 Clipado 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 Março 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 Concurso 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 Experimentar 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 Experimentar. Ângulo. 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 Ponte. 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 Suave. 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 Célula. Célula. Massivo. Massivo. Dividir. Dividir. Culpado. Culpado. Março. Março. Concurso. Concurso. Ponte. Experimentar. Experimentar. Ângulo. Ângulo. Ponte. Ponte. Suave. Suave. Roda. 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 Riqueza. 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 Ponte. Número. Ponte. 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 Terrivel. Terrivel 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 Pia 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 Bastantes 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 Elve 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 Diabo 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 Paz 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 Outro 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 Rota Rota Riqueza 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 Ponte Ponte Terrivel 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 Pia Pia Bastante 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 Alvo Alve Al fiber Alvo Alvo Diabo 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 Paz Paz Outro Outro Preparar 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 Habilidade 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 Expressar 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 Ser Se 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 Aceita 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 Juntes 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 Salve 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 Ferver Ferver Superar 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 Desajo Desejo, 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 preparar, preparar, habilidade, habilidade. Expressar, expressar, se, se, aceita, aceita, junte-se, junte-se. Salve, salve, ferver, ferver, superar, superar, desejo. Desjo, desejo, alvorcer, alvorcer, alvorcer. Em dobro, em dobro, em dobro. Capaz, 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 capaz. Lidar com, lidar com, lidar com, lidar com. Mordida, mordida, mordida. Região, região. Região, região. Região. Gerite. 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 Soldado. 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 Abvençoe 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 Fluxo 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 Alvorcer Alvorcer Em dobro Em dobro Capaz Capaz Lidar com Lidar com Mordida Mordida Região Região Gerir Gerir Solgade Solgade Abençoe Abvençoe Fluxo 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 Ataque 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 Adormecido 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 Tarefa 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 Reunçar 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 Músculo 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 Convidado 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 De acordo Com De acordo Com De acordo Com De acordo Com Morto 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 Repolho 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 Resistente 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 Tarefa Reunçar Reunçar Músculo Músculo Convidado Convidado De acordo com De acordo com Morto Morto Repolho Repolho Resistente Resistente Peso 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 Grosso 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 Justo 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 Comprimento 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 Fumaça 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 Prêmio 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 Ferro 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 Curioso 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 Produzir 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 Maconha 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 Piso Piso Grosso Grosso Justo Justo Comprimento Comprimento Fumaça 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 Prêmio 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 Ferro Ferro Curioso 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 Produzir Produzir Maconha Maconha Contato 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Destruir-se 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 Enveja 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 Adiante 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 Contudo 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 Batida 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 Agri 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 Mucioya 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 Morciaria Borracha 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 Contato Contato Em linha reta Em linha reta Destruir-se Destruir-se Inveja Inveja Adiante Adiante Contudo 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 Batida Batida Alegria 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 Morciaria 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 Borracha 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 Bahia 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 Perder-se 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 Acreditam 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 Exercício 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 Pistagéiro 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 Juiz 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 Fêmea 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 Jurar 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 Derramar 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 Instante 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 Bahia Bahia Perder-se Perder-se Acreditam Acreditam Exercício 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 Fé-mea, jurar, jurar, derramar, derramar, instante, instante. Superior, 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 superior. Reforma Acordado 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 Vizinho 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 Significar 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 Hábito 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 Juventude 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 Palestra 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 Casal 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 Adicionar 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 Superior 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 Reforma Reforma Acordado 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 Hábito, Juventude, Juventude, Palestra, Palestra, Casal, Casal, Adicionar, Adicionar, Proprio, 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 Romântico. Romântico, Romântico, Romântico. Queimar, 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 Queimar. Necessário, Necessário, Necessário. Temperatura, 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 Temperatura. Aventura, Aventura, Aventura. Campanha, Campanha, Campanha. Costumeiro, 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 Costumeiro. Sólido, 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 Sólido. Dor, 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 Próprio, Próprio, Romântico. Romântico, Queimar, Queimar. Necessário, Necessário. Temperatura, 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 Aventura, 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 Campanha, Campanha. Costumeiro, 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 Solido, 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 Dor, 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 Igual. Igual 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 Dicionário 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 Chão 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 Cura 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 Montanha 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 Nei Nei Nem Nem Nervoso 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 Congelar 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 Cultura Igual Dicionário Dicionário Chão Cura Montanha Montanha Nei Nervoso Nervoso Congelar Congelar Liberar Liberar Cultura Cultura Surdo 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 Calor 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 Voz 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 Trabalho 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 Servir 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 Uniform 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 Opinião 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 Escorregar 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 Mistério 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 Resolver 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 Surdo Surdo Calor Calor Voz Voz Trabalho Trabalho Servir Servir Uniforme Uniforme Opinião 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 Escorregar 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 Mistério 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 Resolver 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 Efeito 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 Milhão 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 Experiência 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 Pressa, 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 asidar. Azidar 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 Culpa 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 Importante 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 Altamente 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 Altamente. Contrastes. 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 Preço. 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 Efeito. Efeito. Milhão. Milhão. Experiência. Experiência. Pressa. Pressa. Azidar. Azidar. Culpa. Culpa. Importante. 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 Altamente. Altamente. Contraste. Contraste. Prestes. Presto. 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 Restrear. 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 Solta. Solta 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 Comércio 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 Grãn 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 Solta 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 Cebola Orgulho 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 Conquistar 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 Entrar 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 Sussurro 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 Nomear 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 Rastrear Rastrear Solta Solta Comércio Comércio Horror 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 Cebola Cebola Orgulho Orgulho Conquistar Comércio Conquistar Conquistar Comércio Conquistar Trabalho Na� Comérc Erfahr Comércio 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 Tranquil Nomear Guarda 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 Palácio 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 Parece 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 De várias De várias De várias de várias De várias de várias rápido 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 Tentativa 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 Manga 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 Voto 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 Cintura 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Guarda Guarda Palácio Palácio Parece Parece De várias De várias De várias De várias Rápido 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 Tentativa 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 Manga 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 Voto 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 Cintura 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 A floresta A floresta A floresta Osso 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 Receber 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 Contra 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 SCOPO SCOPO AMDRONTAR 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 PROBLEMA 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 DURIDO 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 ESCALAR 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 ADOLESCENTE OSSO OSSO RECEBER 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 CONTRA 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 ESCALAR 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 Além disso, escalar, escalar, adolescente, adolescente, Comunidade, Tenir, 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 desapontado, 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 desapontado. Gosto, gosto, gosto. Prática, 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 prática. Bombear, bombear. Bombear, bombear. Bombear, bombear. Amarbo, amarbo. 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 Proveja. 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 Reduzir 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 Entre 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 Comunidade Comunidade Tenir Tenir Desapontado Desapontado Gosto Gosto Prática Prática Bombear Bombear Amarbo Amarbo Proveja Proveja Reduzir Reduzir Entre Entre Elétricum 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 Bravo 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 Combustível 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 Lama 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 Cossão Perdão 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 Inimigo 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 Envolver 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 Costa 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 Elétrico Elétrico Bravo Bravo Combustível 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 Lama 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 Coção Coção Perdão 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 Inimigo Inimigo Envolver 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 Costa 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 Difícil 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 Propósito 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 Pozada 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 Posada Cumprimentar 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 Idiota 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 Honesto 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 Senhor 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 Olavo 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 Especialmente 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 Adulto 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 Difícil Difícil Propósito Propósito Posada 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 Cumprimentar 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 Idiota 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 Honesto 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 Especial Especialmente Especialmente Adulto 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 Evitares 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 Porto 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 Porto, prembular, 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 balanço, 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 pertencer, 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 informar, 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 consertar, 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 vermelho, 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 competir, 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 fundo, fundo, fundo. Evitar, 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 porto, porto, prembular, 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 balanço, balanço, pertencer, pertencer, informar, informar, consertar, consertar, acertar, verbeiro, verbeiro, competir, competir, fundo, 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 militares, 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 lindos, cadaia, 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 cadaia. Esforço 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 Possível 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 Forma 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 Imagina 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 Patrão 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 Engenhar 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 Compra 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 Respiração 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 Militares Militares Cadeia 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 Esforço Esforço Possível Possível Forma 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 Imagina 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 Patrão Patrão Engenhar Engenhar Compra 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 Respiração 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 Segue 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 Compartilhar 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 Machucar 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 Vista 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 Desperdício 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 Admirar 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 Educar 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 Guerra 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 Turrent 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 Arma Arma Cego 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 Compartilhar Compartilhar Machucar 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 Admirar. Educar. Educar. Guerra. Guerra. Durante. Durante. Arma. Arma. Além. 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 Oferta. 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 Cultar. 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 Cidadão. 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 Disposto. 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 Leve. 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 Solto. 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 Cessão. 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 Moeda. Moeda. Mueva Mueva Sangue 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 Além Além Oferta Oferta Cultar Cultar Cidadão Cidadão Disposto Disposto Leve Leve Solto Seção 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 Mueva 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 Sangue Sangue Relação 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 Aceitar. Aceitar. Caridade. 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 Remover. 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 Grampo. 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 Inseto. 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 Operar. 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 Junção. 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 Pulmão. Pulmão. Pulmão Pulmão Universidade 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 Relação Aceitar Aceitar Caridade Caridade Remover Remover Grampo Grampo Inseto Inseto Operar Operar Junção Junção Pulmão Pulmão Universidade Universidade Função 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 Farinha 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 Tarifa 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 Reclamar 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 Cronograma 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 Masculino 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 De repente De repente De repente De repente De repente Gritares 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 Partida 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 Fronteira 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 Função Função Farinha 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 Tarifa Tarifa Reclamar Reclamar Cronograma Cronograma Masculino 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 De repente De repente De repente Gritar Gritar Partida Partida Fronteira Fronteira Criu 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 Sujeito 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Empresa 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 Auxiliar 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 Becoz Becoz La La Lá. Lá. Divi-cás. 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 Muito. 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 Criou. Criou. Sujeito. Sujeito. Em vez. Em vez. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Empresa. Empresa. Auxiliar. Auxiliar. Pekot. Pekot. Lá. Lá. Divi-cás. Divi-cás. Muito. Muito. Médicum. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Independente. 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 Preferir. 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 Dificilmente. 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 Salto. 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 DINHEIRO. 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 Inferno Lixo 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 Cement 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 Médico Médico O suficiente O suficiente Independente Independente Preferir Preferir Dificilmente Dificilmente Salto Salto Dinheiro Dinheiro Inferno Inferno Lixo 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 Semente 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 Lógico 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 Limora 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 Educavo 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 Educado Visão 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Escravo 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 Greve 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 Acho 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 Focam 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 Lógico 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 Limora Limora Educavo Educavo Visão 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 Em voz alta Em voz alta Escravo 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 Lógico Em voz alta Não há Em voz alta Em voz alta Comores Desenvolídico Pena Pena Geração 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 Secretário 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 Formato 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 Sinto-as 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 Simples Existir 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 Descobrir 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 Acidente 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Pena Pena Geração Geração Secretário Secretário Formato Formato Simples Simples Existir Existir Insistir Insistir Descobrir Descobrir Acidente 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 Assim sendo Assim sendo Lembrar 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 Devo 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 Nenhum 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 Vaso 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 Diminuir 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 Deserto 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 Troca 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 Perda 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 Acontecer 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 Aluno 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 Lembrar Lembrar Deve Deve Nenhum Nenhum Vaso 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 Diminuir 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 Deserto 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 Troca 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 Perda Troca Perda Acontecer 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 Aluno Acontecer Aluno Perigo 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 Situação 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 Molhado 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 Respeito 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 Complicado 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 Névoa 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 Bate-papo 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 Minguem Mingai 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 Toch 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 Torre Trigo 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 Penic Perigo 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 Situação Molhado Molhado Respeito Respeito Complicado Complicado Névoa Bate-papo Bate-papo Ninguém Torre Torre Trigo Trigo Toss 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 Folha 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 Dê-papo 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 Romance 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 Campo 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 Airnave 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 Imposto 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 Cansado 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 Seir Sair 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 Tempo 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 Tosse 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 Folha Folha Desafio 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 Romance Romance Campo Campe Campo Aronave Aeronave Aeronave Imposto Imposto Cansado Cansado Sair Sair Templo Templo Admitem 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 Presente 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Comparecer 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 Tecnologia 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 Fundição 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 Média 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 Pão 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 Seco 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 Tiro 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 Admitem Admitem Presente Presente Aviso Prévio Aviso Prévio Comparecer Comparecer Tecnologia Tecnologia Fundição Fundição Média Média Pou 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 Século 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 Tiro 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 Com Ouro Com Ouro Com Ouro Com Ouro Que vale Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Intentar-se Intentar-se Intentar Intentar Espaço 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 Diligente 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 Claro 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 Falso 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 PÚBLICUM SENIOR SENIOR Ocorrer 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 COM UM OURO COM UM OURO QUE VALE A PENA QUE VALE A PENA INTENTAR INTENTAR ESPAÇO ESPAÇO DILIGENTE DILIGENTE CLARO CLARO FALSO FALSO PÚBLICO PÚBLICO SENIOR 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 Ocorrer Ocorrer POT 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 ANIMADO HUMOR UMOR 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 FRESCO 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 O O O O O ARKUM 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 VIVO 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 LÍNGUA 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 ACONCILHAR 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 POT 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 Animado Animado Humor Humor Fresco Fresco Salário Salário O O Arco Arco Vivo Vivo Língua 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 Aconselhar Aconselhar Discutir 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 Equilibrar 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 Piedosos 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 Araia 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 Dúvida 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 Humano 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 Curso 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 Tertaruga 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 Conjunto 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 Discutir Discutir Equilibrar 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 Piadosos Piadosos Dobrar Dobrar Araia Araia Dúvida Dúvida Humano Humano Curso Tartaruga Tartaruga Conjunto Conjunto Rabo 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 Prejuízo 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 Sério 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 Universo 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 Droga 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 Verdade Maravilha 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 Cheveiro 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 Transporte 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 Útil 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 Rabo Rabo Prejuízo Prejuízo Sério Sério Universo 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 Droga Droga Verdade 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 Maravilha 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 Cheveiro 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 Útil 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 Comunicar 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 Exato 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 Razão, razão, razão. Permitir, 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 permitir. Permitir. Confundir, 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 confundir. Jornal, jornal, jornal. Reparar, 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 reparar. Tâmpan. 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 Calma. 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 Solo. Solo. Comunicar. Comunicar. Exato. 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 Razão. Razão. Permitir. Permitir. Confundir. Confundir. Jornal. Jornal. Reparar. Reparar. Tâmpan. Tâmpan. Calma. Calma. Ninho. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Exército. 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 Aumentar. 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 Sombra. 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 Oficial. 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 Excavação. 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 Objetivo. 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 Objetivo Complexo 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 Subir 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 Ninho Ninho Duas vezes Duas vezes Exército Exército Aumentar Aumentar Sombra Sombra Oficial Oficial Excavação Excavação Objetivo Objetivo Complexo 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 Subir 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 Aposta 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 Ferramenta 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 Incentivar 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 Solteiro 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 Tigela 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 Guache 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 Breve 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 Leicuna 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 Casar 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 Falhou 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 Aposta 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 Ferramenta Ferramenta Incentivar Incentivar Solteiro Loавай Corre Gato Mo joint haus U Cac S半ha Num сложно Breve Lacuna Lacuna Casar Casar Falhou Falhou Lançar 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 Rais 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 Possivelmente 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 Conta 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 Pauzinho 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 Preguiçoso 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 União 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 Advertir 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 Doença 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 Ainda 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 Conta Conta Pauzinho Pauzinho Preguiçoso Preguiçoso União União Advertir Advertir Doença Doença Ainda Ainda Decidir 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 Inferior 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 Fábrica 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 Carteira 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 Trimestre 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 Memória 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 Segue 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 Realizar 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 Soma 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 Concha 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 Decidir Decidir Inferior Inferior Fábrica Fábrica Carteira Carteira Trimestre Trimestre Memória 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 Segue 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 Realizar Realizar Soma Soma Concha 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 Garganta 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Júnior 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 Transmissão 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 Apertar 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 Negrau 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 Raramente Raramente Interesse 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 Prazo 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 Aço 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 Garganta 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 Que Cadiz Respeito Cadiz Respeito Júnior Júnior Transmissão 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 Apertar 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 Negrau 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 Relógico Relegi Com Relegi Lo Aço Aço Fechar 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 Multiplicar 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 Companheiro 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 Frase 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 Limitar 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 Enquanto Enquanto End Enquanto Elementar 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 Elogio Elogio Compor 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 Prazer 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 Fechar Fechar Multiplicar Multiplicar Companheiro Companheiro Frase Frase Limitar Limitar Enquanto Enquanto Elementar Elementar Elogio 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 Compor Compor Prazer Prazer Elogio 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 Globo Eleger 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 Silêncio 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 Sentido 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 Relatório 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 Tímido 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 Certo 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 Taxa 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 Conversação 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 Algodão 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 Globo 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 Eleger 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 Silêncio 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 Relatório 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 Conversação 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 Academia Academia Tal 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 Defender 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 Resposta 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 Marca 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 Esturo 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 Planeta 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 Mobília 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 Corrida 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 De fato De fato Academia Academia Tal Tal Defender Resposta Resposta Marca Marca Futuro Futuro Planeta Planeta Mobília Mobília Corrida Corrida Águia 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 Empréstimo 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 Continuar 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 CERPINTAIRO 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 MENTIRA 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 TODO 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 VIOLENTO 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 ERRO 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 DESMOLVE 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 Sei 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 Águia Águia Empréstimo Continuar Continuar Carpinteiro Carpinteiro Mentira Mentira Todo Todo Violento Violento Erro Erro Desenvolve 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 Sem Sem Consiste 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 Clima 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 Em outro lugar 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 Marinha 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 Poder 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 Afeiçoado 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 Negar 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 Peça 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 Colheita 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 Consiste Consiste Clima Clima Em outro Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Convite 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 Marinha 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 Poder 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 Afeiçoado 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 Peça 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 Conter 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 Febre 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 Com 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 Lidar 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 Forno 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 Poema 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 A figura A figura A figura A figura Oceano 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 Vásicum 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 Conduzir 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 Conter Conter Febre Febre Com 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 Lidar 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 Forno 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 Poema 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 Figura 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 Oceano 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 Vásicum 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 Debaixo 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 REFEIÇÃO 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 ESTUPIDO 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 ESFREGAR 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 DUZIA 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 GANHAR 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 PLANO 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 LEVANTAR 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 PERCEBER 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 DEBAIXO 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 AU LONGO AU LONGO AU LONGO AU LONGO REFEIÇÃO 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 ESTUPIDO 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 ESFREGAR 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 DUZIA DUZIA GAN Murray DEScus GANHAR PLANO ELECEMOTO Plano Levantar Levantar Perceber Perceber Piloto 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 Vão 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 Quadra 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 Provar 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 Borboleta 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 Latizo 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 Prata 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Seguro 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 Libertir 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 Piloto Piloto Vão Vão Quadra Quadra Provar Provar Borboleta Borboleta Latizo Latizo Prata Prata Em vez de Em vez de Em vez de Seguro 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 Libertir 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 Inteligente 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 Líquido 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 Grosseiro Toe Grosseiro Grosseiro Ilha 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 Personagem 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 A principal A principal A principal A principal Palco 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 Despertar 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 Conveniente 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 Inteligente Inteligente Líquido Grosseiro Grosseiro Ilha Ilha Personagem Personagem A principal A principal Palco Palco Despertar Despertar Recuperar Recuperar Conveniente Conveniente Fortuna 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 Real 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 Confederhel Perdoar 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 Favor Aldeia 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 Shatyap 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 Hospedeiro 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 Examinar 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 Personalizadas 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 Documento Documento Fortuna Fortuna Real Real Perdoar Perdoar Favor Favor Aldeia Aldeia Chateape Chateape Hospedeiro Hospedeiro Examinar Examinar Personalizadas Personalizadas Documento Documento Exemplo 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 Maçante 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 Carregar 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 Manera 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 Cerebro 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 Por Pouco Por Pouco Por Pouco Lei 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 Quaçar 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 Tempestade 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 Frente 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 Exemplo Exemplo Maçante Carregar Carregar Maneira Maneira Cerebro Cerebro Por pouco Por pouco Lei Lei Caçar Caçar Tempestade Tempestade Frente Frente Ansioso 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 Promessa 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 Caminho Tempestade 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 Teto Buraco Polo 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 Imagem 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 Carvão 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 Brilho 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 Custo 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 Caminho Caminho Teto Teto Buraco 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 Polo 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 Imagem Imagem Carvão 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 Brilho Brilho Custo Custo Trancar 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 Projeto 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 Cerca 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 Difundido 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 Mastigas 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Entirrar 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 Medo 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 Clientes 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 Provável 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 Trancar 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 Projeto 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 Cerca 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 Difundido 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 Mastigas 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 Confiar em Confiar em Confiar em Entirrar 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 Medo 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 Clientes 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 Provável Provável Essenco Cabeça Essenco Cabeça Essenco Cabeça Essenco Cabeça Tradição 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 Solitário 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 Fio 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 Abaixo 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 7 7 7 7 7 7 Iumento 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 Diário 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 Escriturário 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 História Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Tradição Tradição Solitário Solitário Fio Fio Abaixo Abaixo Sete Sete Elemento Elemento Diário Diário Escriturário Escriturário História História Impostar 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 Agulha 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 Excitar 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 Pleção 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 Charme 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 Tendência 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 Superfície 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 Departamento 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 Fornecem 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 Arrumado 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 Emprestar Emprestar Agulha Agulha Excitar 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 Pleção Pleção Charme Charme Tendência Tendência Superfície Superfície Departamento Departamento Fornecem Fornecem Arrumado Arrumado Coragem 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 Classificação 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 Nota 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 Retorna 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 Castelo 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 Geral 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 Gesto 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 Suceder Suceder Entrada 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 Física 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 Coragem Coragem Classificação Classificação Nota Nota Retorna Retorna Castelo Geral Geral Gesto Gesto Suceder Suceder Entrada Entrada Física Física Unha 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 Fiume 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 Figue Fume 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 Fime Fume local amizade FACTU 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 ANCHO 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 MULTIDÃO 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 TOR 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 FILM POUCO POUCO PERMANECER PERMANECER LOCAL LOCAL AMIZADE AMIZADE FACTU FACTU ANCHO 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 MULTIDÃO 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 TOR 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 ARREPENDER 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 ARREPINDER ARREPENDER Terramo Terramo Honra 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 Tribunal 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 Confortável 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 Inventar 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 Anxios Anxiosu 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 Univav Unidade 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 Batalha 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 Arrepender Arrepender Orar Orar Derramo Derramo Honra Honra Tribunal Tribunal Confortável Confortável Inventar 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 Ansioso Ansioso Unidade Unidade Batalha Batalha Força 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 Alarme Força Alarme 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 ANUNCIAR EXTENÇÃO EXTENÇÃO TRUQUE 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 LOCO 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 ALGUM LUGÁS 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 crescer crescer aparecer 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 Quadro, Armação Força Força Alarme Alarme Anunciar Anunciar Extensão Extensão Truque Truque Louco Louco Algum lugar Algum lugar Crescer Crescer Aparecer Aparecer Quadro, Armação Quadro, Armação Amostra 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 Deveria 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 Já 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 Remédio 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 Capitão 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 Comprimido 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 Importar 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 Liberdade 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 Gigante 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 Cancelar 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 Amostra Amostra Deveria 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 Já Já Remédio Remédio Capitão 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 liberdade gigante gigante cancelar cancelar funcionários 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 cruz 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 eutrónicos 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 Aplique Aplique Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Tesouro 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 Sociedade 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 Tubarão 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 Autor 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 Funcionários Funcionários Cruz 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 Electrónicos Electrónicos Desde a Desde a Aplique 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Tesouro Tesouro Sociedade 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 Tubarão 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 Autor 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 Embrulho 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 Sotaque 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 Rocha 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 Sambedoria 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 Descrever 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 Poluir 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 Lavra 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 Ativo 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 Atrás 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 Orden 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 Embrulho Embrulho Sotaque 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 Rocha 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 Sabedoria 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 Descrever 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 Poluir 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 Ladra-o Ladra-o Ativo 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 Atrás 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 Ordenar 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 Relativo 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 Colar 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 Empregar 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 Sincero 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 Explicar 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 Impressionar 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 Internazional 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 Golpe 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 Diferente 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 Proteger 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 Relativo Relativo Colar Colar Empregar Empregar Sincero Sincero Explicar Explicar Impressionar Impressionar Internacional Internacional Golpe Golpe Diferente 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 Proteger 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 Espalhar 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 Concentrado 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 Completo 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 Nível 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 Milhares 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 Guia 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 Cotovelo 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 Querida 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 Pressione. 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 Senhante. 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 Espalhar. Espalhar. Concentrado. Concentrado. Completo. Completo. Nível. Nível. Melhores. Melhores. Guia. Guia. Cotevelo. Cotevelo. Querida. Querida. Pressione. Pressione. Senhante. Senhante. Arya. Aryan. Aryan. Val. Val Val Voar 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 Priudo 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 Gramática 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 Sobrinho 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 Cunitar 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 Causa 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 Ganho 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 Picante 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 Arien Arien Vol 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 Voar 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 Período Período Gramática Cunitar Sobrinho Cunitar 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 Causa 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 Ganho 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 Picante Picante Indy 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 Índice Selecionar 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 Perfeito 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 Antepassado 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 Nós 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 Mês 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 Excelente 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 apesar 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 considerar 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 exibição 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 índice índice selecionar selecionar perfeito perfeito antepassado antepassado nós nós mês mês excelente excelente apesar 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 considerar considerar exibição exibição trilho 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 mente mente exigem 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 depender 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 Capacidade 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 Derroten 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 Comparar 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 Segredo 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 Surpresa 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 Vitória 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 Trilho Trilho Mente Exigem Exigem Depender Depender Capacidade Capacidade Derrota Derrota Comparar Comparar Segredo Surpresa Surpresa Vitória Vitória Pó 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 Movimento 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 Montantes Montantes Montante Montante Valor 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 Linha 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 Variar 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 Evento 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 Falta 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 Relaxar 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 Registro 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 Pó Pó Movimento Movimento Montante Montante Valor Valor Linha Linha Variar Variar Evento Evento Falta Falta Relaxar Relaxar Registro Registro Alma 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 Até 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 Casamento 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 luta, vergonha, 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 prisão, 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 cru, 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 cibonets, 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 Magra Princípio 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 Alma Alma Até Até Casamento Casamento Luta Luta Vergonha Vergonha Prisão Prisão Cru Cru Cibonete 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 Magra 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 Princípio Princípio Revista Provista 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 Assindo 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 Asa 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 Contratar 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 Selvagem 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 Ordem 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 Médio 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 Exame 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 Ei 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 Depressivo 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 Provista Provista Ácido Ácido Asa Contratar 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 Selvagem Selvagem Ordem 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 Médio 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 Exame 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 Ei Em Em Depressivo 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 Introduzir 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 Aguentar 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 Desastre 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 Estranho 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 Graduado 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 Mensagem 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 Sofra 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 Dívida 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 Morango 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Introduzir Introduzir Aguentar Aguentar Desastre 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 Estranho Estranho Graduado 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 Mensagem 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 Sofra 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 Dívida 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 Morango 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 Sempre que Sempre que Sempre que Diretor 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 Estrutura 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 Corrigir Crisir Um negócio Repetir 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 Chef 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 Sobrinha 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 Vela 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 Carreira 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 Péle 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 Diretor Diretor Estrutura 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 Corrigir 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Repetir 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 Sobrinha, vela, vela, carreira, carreira, pele, pele, espero. Espero, espero, espero. Viagem, 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 viagem. Propriedade, propriedade. Propriedade, propriedade. Deslizar, deslizar, deslizar. Importam, 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 importam. Providenciar, providenciar, providenciar. Estrangeiro-me Estrangeiro-me Função-me 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 Vantagem 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 Talento 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 Espero 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 Viagem 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 Propriedade 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 Deslizar 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 Importes 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 heroic- hacét them ไh потребes ै e gardou-me понял-me Estrangeiro Função Função Vantagem Vantagem Talento 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 Talento